Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês e hoje a gente vai falar alguns detalhes de ajuste para vocês. Por favor, fiquem até o final que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Bom, vamos lá. Comecei com 200 bar, parei com 100 bar. Vamos lá ver? Tá aí, ó. Se fosse a cabeça de uma galinha a 10 metros de dentro da minha casa, com certeza, vou abateria ela, tá bom? Bom, pessoal, essa semana de muitas perguntas a respeito das melhorias da caçadora, então vou tentar explicar aqui rapidamente para vocês essas diferenças das melhorias da caçadora para a antiga, vamos dizer assim, tá bom? Bom, hoje a caçadora tem dois estágios. Primeiro estágio, tá bom? Segundo estágio, tá? Que te dá mais força. Ela sai configurada da Ação 2 para melhor potência e melhor velocidade. Todos nós sabemos que a caçadora foi desenvolvida para caça. Poxa vida, Cléber, mas eu não quero atirar para caçar, não uso ela para caçar. Eu posso atirar no quintal de casa? Pode, gente, você pode atirar no quintal de casa. Mas eu faço uma recomendação. Tem um ajuste que você pode fazer aqui, você solta o cano, pega a mola e deixa a mola mais fraca, ou seja, deixa ela mais bamba, tá? Afasta ela um pouquinho mais e ela fica mais fraca. O primeiro estágio aqui vai ficar bem fraquinho e o segundo estágio aqui vai ficar numa média potência. E aí fica legal para você atirar no quintal de casa, tá? Porque não faz barulho, não rompe a barreira do som. E você também deve dar preferência para chumbos mais pesadinhos um pouco. Eu gosto muito de chumbo cabeça redonda, tá? Acima de 18 gramas. Não faz barulho, o agrupamento é muito bom. Vou mostrar aqui, ó. Para quem pergunta, e a alça e massa de milha da caçadora é boa? Ela é boa sim, gente. A alça e massa de milha da caçadora é boa, fácil de ajustar, é bem tranquilo para você ajustar. E eu fiz os espalhos aqui a 10 metros, tá? Nem contei quantos espalhos eu dei aqui, mas foi a 10 metros que eu fiz esses espalhos. Olha só, é uma pouquinha coisa maior que uma moeda de 10 centavos. Pouquinha coisa maior que uma moeda de 10 centavos. Bem pouquinho mesmo, ó. Quase tampo aqui, tá? Quase tampo. Mas o que interessa é o seguinte, com esse agrupamento aqui, eu estou utilizando chumbo barato, tá? Eu estava utilizando chumbo rifle round, tá? O rifle round eu estava utilizando aqui, ok? O que que acontece? Olha o agrupamento que isso aqui dá. De dentro da janela da sua casa, se você tiver uma chácara, tiver suas galinhas no quintal, dá lá suas galinhas, você não precisa nem correr atrás, tá? Você coloca na janela assim, puff, vai na cabecinha da galinha com certeza. É, é, é verdade. E é muito fácil de você regular a massa de mira da caçadora. Então eu vou contar uns alguns detalhes que nós descobrimos com esse ajuste, ou seja, abaixamos a potência dela, ou seja, deixamos a mola mais folgada um pouquinho, e ela apresentou muitas melhorias, tá? Qual as coisas melhorias que ela teve, ó? O rendimento dela, o rendimento dela pulou para 35 tiros, tá? 35 tiros, sendo uma média de 1000 FPS, um chumbo de 1 grama, tá? Isso dá 46 joules no ponto doce dela. O que que é o ponto doce dela? É o ponto onde a válvula abre corretamente e despeja a maior quantidade de ar possível, ou seja, ela despeja aquela quantidade, então você tem uma melhor performance. E a melhor performance, o melhor ponto doce, foi atingido com 160 bar, que atingiu 1150 FPS, que eu gosto de anotar, senão depois eu esqueço, tá? 1150 FPS, 61 joules, gente. Ela está ajustada para a mínima, tá bom? Para a mínima aqui, tá? Isso aqui é o primeiro e segundo estágio, mas o ajuste está a mola que se continua fazendo, tá? Então, na mínima aqui, com 160 joules, um chumbo de 1 grama, 1 grama, atingiu 61 joules, 1150 FPS. Gente, é muita força, é muita força. Outro detalhe, a melhor performance de rendimento, de 120 bar a 50 bar. Ela deu 15 tiros, tá? 15 tiros ela deu. Gente, é muito tiro. E esses 15 tiros, eles tiveram uma velocidade média de 900 FPS. Isso dá 37 joules, gente, 37 joules. 37 joules é muita força, força mais do que suficiente para você fazer um abate de uma galinha. Para você ter uma noção, para você abater um pássaro, é geralmente 10, 12 joules, tá? Você tem 37, sobra energia aí, ó. Demais da ponte. Então, o que acontece? Não quer incomodar os vizinhos, não quer aparecer, quer usar chumbo barato, coloca ela na mínima aqui. Dá uma folgada na mola, que vai render tiro, não vai ficar barulheta, vai ficar precisa, ó, precisão dela. E você vai conseguir fazer os seus abates, o seu tiro ao alvo, o seu treinamento aí, sossegado, tranquilo, sem estresse, tá? E tem uma outra vantagem que eu gostaria de falar para vocês. Olha só. Não falei para vocês que ponto doce dela é com 160 bar. Então, gente, 160 bar é o ponto doce dela, você não precisa encher até 250 ou 200 bar. Você não precisa fazer isso. A não ser que você vá em um lugar muito longe e você queira, não, eu vou encher até 250 bar para ele ter mais rendimento. Mas 160 bar na bomba manual é muito fácil de você encher. Você vai ali, papapá, rapidinho. Você vai gastar umas 70 bombadas, mais ou menos. Para você chegar a 250, você vai chegar a 200 bombadas. Vai ser lá, ó, você está ficando estressante. Vocês sabem que bomba é uma coisa estressante, é uma coisa que cansa. Então, se você tem o melhor performance dela com 160 bar, com certeza você vai atirar com mais prazer. Por quê? Você não vai fazer tanto esforço para atirar. Fica fácil para você encher, tá bom? Isso é bacana. Com essa configuração, você pode aproveitar o tiro com mais prazer. É mais prazeroso. Você pode chamar os amigos. Você não precisa de caramba, de que encher até 250 bar. Não precisa, tá bom? Então, pessoal, também teve um escrito nosso que falou a respeito da trava de segurança ser de latão, que é de empena fácil. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Se a trava de segurança estiver desacionada, ó, você arma ela com facilidade. Com facilidade. Mas, se ela estiver travada, você não consegue nem mexer, ó. Você não consegue nem mexer, tá? Você não mexe. Se você forçar, vai se empenar a trava. Vai sim. Ó, se eu ficar forçando aqui, vou empenar a trava de segurança. E ela foi feita para empenar. Por que que ela foi feita para empenar? Porque é mais fácil a gente arrumar a trava de segurança, trocar a trava de segurança, ajustar a trava de segurança, do que mexer com o sistema de gatilho. Porque se você empenar a lana de gatilho, com certeza você vai ter mais dor de cabeça. Até que fazer os azuis. Porque a trava de segurança, se você quiser usar, você não precisa usar, ó. Porque ela não espara sozinha, não. Tá? Então, ó. Isso aqui, né? Agora, se você danificar a lana de gatilho, você para de atirar. Tá bom? E eu já empenhei, já. Tem a bocuda? A bocuda aqui. Eu consegui empenar. Não fui eu, exatamente. Falei, gente. A arma aí, os caras lá, pá, pá, empenou. Consegui empenar a lana de gatilho. Tá bom? Então, estava comigo, eu estava presente, mas consegui empenar a lana de gatilho. Ou seja, eu tive que trocar o conjunto de gatilho em pelo. Aí, o programa prefere o seguinte. Empenar a trava de latão, do que empenar o gatilho, porque o gatilho é caro. Tá legal? Atenção ao armar, gente. Uma coisa que eu vou explicar para vocês. A caçadora agora tem o primeiro e o segundo estágio. Tá? O que que acontece? Se você prestar atenção, você deve estar atirando em massa, em massa. E depois você acaba colocando um tiro sem perceber, em mínima, e acaba modificando o seu agrupamento. Muda o ponto de impacto. Então, tem que tomar cuidado. Vou acabar bem na cabeça assim, porque já aconteceu umas quatro ou cinco vezes comigo. Tá bom? Outra coisa que eu vim para falar para vocês é a respeito, assim, da potência. A potência que já vai ajustada para vocês, né? A mola, a pressão da mola, o ajuste, ela já vai na melhor performance. Tá bom? Se você fala, não, eu quero apertar mais a mola para dar mais força ainda no disparo, lamento muito, gente. Mas não aumenta se não precisa de informação, não, tá? Porque o cilindro tem uma limitação. A limitação do cilindro é de 250 bar. Você não pode ficar passando 250 bar, não, tá? Então, pessoal, a limitação do cilindro é de 250 bar. Então, a gente já ajustou a mola aqui para trabalhar com 250 bar. Se você for, vou apertar mais a mola aqui, você só vai gastar ar à toa e não vai aumentar a velocidade. Não aumenta. Já fiz teste, não aumenta. Então, é da configuração original que sai nossa aqui para baixo, tá? Você consegue configurar para baixo. Você consegue configurar para alto também, mas não fica bom, tá? Porque o que acontece? Quando sai configurada da CO2, o primeiro estágio aqui, o primeiro estágio já é média potência. Quando você joga aqui para frente, já está em máxima. Tá? Então, já sai configurada a CO2 aqui, média e alta potência. Se você aliviar a mola um centímetro, ela fica baixa potência e média potência no segundo estágio. Tá bom? Então, é o que você consegue fazer. Se você apertar demais, não vai dar diferença, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar a respeito para vocês é o seguinte. A caçadora foi uma arma desnovida para a caça. Se você quer fazer agrupamentos melhores, tá? Fala, não, eu quero acertar moedinha de 10 centavos a 25, 30 metros. Gente, você tem que colocar, sim, um regulador de pressão para que as velocidades fiquem iguais e o ponto de impacto lá realmente esteja sempre no mesmo local, tá? Senão, você não consegue agrupar mesmo. Tem esse problema. Outro problema de agrupamento é o seguinte, você não dá chumbo selecionado, tá? Você pode usar um chumbo barato, mas seleciona o chumbo, porque tem muita diferença de peso no chumbo formato do outro. Na mesma latinha tem diferença de peso, tem diferença de formato e aí não aceita, porque a caçadora em si é uma arma de caça. Ela não tem regulagem de pressão, ou seja, a pressão que estiver dançando aqui, ela manda. Então, sempre vai ter um tiro mais forte e sempre vai ter um tiro mais fraco. Então, muda lá o ponto de impacto. Toda arma que não tem regulador de pressão acontece isso. E a caçadora acontece com mais frequência, porque é uma arma com altíssima energia, tá bom, gente? Tanto é que a gente limita ela entre 108 joules para baixo, nunca para cima. Porque para cima de 108 joules com esse cilindro pequeno aqui, te dá dor de cabeça, tá? Então, foi desenvolvido esse adaptador aqui. Esse adaptador é para você colocar esse cilindro, tá? Você colocar esse cilindro aqui, ó. No adaptador você vai ter uma arma regulada para ativos de precisão, tá bom? Hoje já acompanha esse adaptador. Caso você não queira comprar esse adaptador, mas não quer comprar esse adaptador, nós lá demos um desconto simbólico, nós damos o desconto, retiramos, você recebe ela sim. Eu aconselho a ter esse adaptador. Porque se você não tiver esse adaptador, você vai ter que comprar esse aqui da China. Você vai ter que comprar esse aqui da China. Só que esse da China aqui não é original da caçadora e você vai ter dificuldades depois de colocar. Esse aqui é original, o adaptador original da caçadora. Então, você não vai ter dificuldade em instalar. Aquele ali, você já vai ter dificuldade em instalar porque não é a mesma rosca, não é a mesma bucha. A partir do momento que nós resolvemos melhorar a caçadora, nós tivemos que fazer isso aqui. É um dos motivos que a gente fez esse adaptador. Essa válvula reguladora aqui, você já vai ter dificuldade em colocar nesse novo sistema. Você vai colocar, mas vai ter mais dificuldade. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. É um prazer estar aqui novamente para falar a respeito da caçadora para vocês. Caçadora é caçadora e caçadora é a melhor PCP do Brasil. Valeu! Tchau.